Boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa sétima reunião pública na diretoria, para deliberar o último processo da pauta, que é o item 1. Portanto, solicito o secretário que chama o último item da pauta. O item 1, que é o processo 48.500.002552.201613, que trata do resultado da audiência pública número 92.2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do edital do leilão número 5.2016, Anel, destinado a contratar concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Na 47ª reunião pública ordinária, realizada em 16 de dezembro de 2016, a diretoria da Anel instaurou a audiência pública número 92, que transcorreu por intercâmbio documental entre 20 de dezembro de 2016 e 23 de janeiro de 2017, para colher informações e contribuições para aperfeiçoar a proposta de edital e seus respectivos anexos do leilão número 5 de 2016, destinado a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica referente à construção, à operação e à manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais instalações integrantes da rede básica do Sistema Interligado Nacional, localizadas nos estados de Alagoas, Baía, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Segipe, ou seja, em boa parte dos estados do país. Por meio do ofício conjunto 861, de 16 de dezembro de 2016, a Secretaria Executiva de Leilões e a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão encaminharam ao Tribunal de Contas da União o ato justificatório referente aos estudos de viabilidade técnica, econômica e socioambiental dos empreendimentos integrantes do Leilão de Transmissão nº 5-2016, que totaliza 35 lotes e investimentos estimados em R$ 13,1 bilhões. A portaria do Ministério de Minas e Energia nº 31, publicada em 1º de fevereiro, declara a caducidade das concessões de transmissão da SPBR transmissora, resultante do consórcio Brax Energy, e tal fato libera o empreendimento integrante dos lotes 33 e 34 para este certame. Desculpe, no parágrafo anterior, de fato, era 34 lotes com investimento de 12,7. Depois vão se suceder novos fatos que vão levar a novo resultado. Então, estava correto. Já estou aqui com o resultado final antecipando aqui. Está certo o texto do voto. Aquilo foi encaminhado para o TCU à época, só fazendo esse reparo. Na quinta reunião pública ordinária, de 14 de fevereiro, a diretoria da ANEL, ao deliberar sobre o pedido de reconsideração interposto pela Isolux em face do despacho 3.256, de 2016, revogou parcialmente a adjudicação dos lotes DH do Leilão de Transmissão nº 1-2015. E, com isso, confirmou-se a permanência dos lotes 31 e 32 também no leilão. Então, aqui nesse leilão, a gente está envolvendo o lotes da Brax Energy e o lotes da Isolux. Mediante o Acordo 74, de 25 de janeiro deste ano, o Tribunal de Contas da União dispensou, excepcionalmente, o acompanhamento do leilão nº 5-2016 nos termos da Instrução Normativa TCU 2798, diante da prejudicialidade do seu objeto, sem prejuízo do acompanhamento da nova metodologia de precificação da RAP, dos empreendimentos de transmissão no âmbito do monitoramento do Acordo 288-2016 Plenário. O Ministério de Minas e Energia, por intermédio do ofício 39, de 2 de março de 2017, solicitou incluir, no objeto do leilão nº 5-2016, o lote referente às obras do trecho da linha de transmissão Marituba-Utinga, com 10,4 quilômetros, localizado no estado do Pará, destinado a atender à expansão do sistema elétrico da região metropolitana de Belém, o qual já havia integrado lotes de leilões anteriores, os quais não receberam propostas. Então, essa aqui é a novidade que vai levar ao novo resultado. E, pelo parecer 69, de 6 de março de 2017, a Procuradoria Federal da Anel concluiu que a minuta do edital do leilão nº 5-2016 encontra-se juridicamente adequada, estando em condições de ser submetida à aprovação da diretoria, desde que observadas as seguintes ressalvas. Primeiro, que a ilegalidade das exigências constantes do item 10, 10, 7 e 10, 8, a título de qualificação econômico-financeira, sem prejuízo de sua previsão como forma de assegurar a execuibilidade das propostas das licitantes, e a exclusão do disposto na linha P sobre a cláusula 1ª da cláusula 16ª da minuta do contrato de concessão de transmissão. SCT e a CEL, por meio da nota técnica nº 8, de 6 de março de 2017, analisaram as contribuições encaminhadas na audiência pública 92 e recomendaram aprovar, então, o edital, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas e as correspondentes anexos. No objeto do leilão, foi acrescentado o lote 35, cujo empreendimento foi anteriormente examinado pelo TCU, nos atos justificatórios dos leilões 5-2015 e 13-2015, primeira etapa, de modo a atender a solicitação constante no ofício nº 39, 2017, da Secretaria de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia. Em reunião realizada nessa data, portanto, hoje, 7 de março de 2017, o Conselho do Programa de Parcerias de Investimento opinou pela qualificação dos empreendimentos objeto do leilão de transmissão nº 5-2016 no Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, desobrigando, porém, a observância das recomendações das resoluções CPPI nº 1-2016 para o processo de contratação das concessões correspondentes, em função da governança dos processos, dos ritos e práticas regulatórias consolidados no setor, em razão das características e do grau de amadurecimento dos empreendimentos em comento. É o relatório. Procuradoria. Bom, como já citou o relator, a Procuradoria analisou a minuta do edital do leilão 5-2016 por meio do parecer 069-2017. De modo geral, a minuta do edital e do contrato estão de acordo com a legislação de regência. E essas duas ressalvas que foram feitas pela Procuradoria, uma de respeito a duas certificações que são exigidas, os itens 10.11.7 e 10.11.8, que uma é de uma instituição financeira testando que analisou o plano de negócio e que a proposta, formulada pelo lance, tem, de acordo com o plano de negócio, tem uma executabilidade do ponto de vista financeiro, e a outra do ponto de vista tributário e contábil, com uma certificação emitida por uma empresa de auditoria independente. A ilegalidade aqui não está nem em relação à exigência desses documentos, está em relação a você incluir como uma qualificação econômica financeira dentro dos critérios de requisitos para enquadrar como da habilitação econômica financeira esses documentos, porque tanto a doutrina quanto o TCU, isso tem entendimento que as exigências do rol estabelecido no artigo 27 a 31 da lei 8666, é exaustível, então não poderia haver uma ampliação. Então, por isso que a Procuradoria está falando só para realocar essas exigências em outros pontos do edital, para que seja, na verdade, um critério para você julgar a executabilidade da proposta. Então, seria um critério, um documento que poderia auxiliar a administração para julgar a executabilidade da proposta. E o outro ponto que, na verdade, a Procuradoria recomendou a exclusão era uma linha que constava da minuto do contrato que atribuía exclusivamente ao concessionário o risco pela ocorrência de eventos títulos como de força maior ou caso fortuito, quando a sua cobertura pudesse ser contratada junto a instituições seguradoras, no mercado brasileiro na data da ocorrência ou quando houver a pólice vigente que cubra o evento. O que a Procuradoria destacou aqui é que essa transferência, do modo que ela tinha sido feita, estava muito ampla. E, assim, você controlar, ferir, se é ou não possível para uma instituição seguradora cobrir o caso fortuito ou força maior, é bem difícil, porque o próprio negócio da instituição seguradora é isso, cobrir caso fortuito ou força maior. Então, em tese, a gente, pelo menos num exercício aqui de especulação, em tese, qualquer evento de caso fortuito ou força maior pode ser coberto. Então, como está muito amplo e tem, na verdade, você responder por evento de caso fortuito ou força maior no sistema do artigo 393 do Código Civil é uma situação excepcional. e nós temos também a nova legislação 13360, que protege, de certa forma, com recomposição do prazo, os concessionários, quando há o evento de caso fortuito ou força maior, que a Procuradoria entendeu que talvez fosse uma discussão que merecesse uma reflexão e que, quando houver essa previsão no edital, que se diga expressamente quais são os eventos que têm que ser segurados para que, eventualmente, a concessionária responda por esse risco. Então, foram essas duas as recomendações e, no mais, o edital está em condição de ser aprovado pela diretoria. Bom, a sessão pública do leilão será conduzida pela BMF Bovespa. Está marcada para o dia 24 de abril, a partir das 10 horas da manhã, na sede da BMF Bovespa, em São Paulo. As concessões para a prestação de serviço público de transmissão serão feitas em 35 lotes, cujos empreendimentos estão discriminados a seguir. Então, aqui a gente lista todos os 35 lotes. Destaca-se, desses 35 lotes, que nove deles são compostos de empreendimentos inéditos em leilões, dezoito participaram de certames anteriores, porém, sem obtenção de proposta, e oito são oriundos de concessões de transmissão com caducidade declarada pelo poder concedente em 2016 e 2017. Então, aqui a gente está falando da Brax Energy e da MGF Energy, ou de adjudicações de empreendimentos de transmissão recentemente revogadas pela ANEL, no caso da Isolux. Apresenta-se, na tabela 1, para os lotes 1 a 35 integrantes do objeto de leilão de transmissão 5-2016, o prazo de entrada em operação comercial das instalações de transmissão, o valor global de investimento estimado para implantar as instalações de transmissão, que passou para cerca de R$ 13,1 bilhões, sobretudo em função de ajuste decorrente das contribuições da AP 92-2016, as receitas máximas permitidas por ano rápido durante a fase de operação do empreendimento, os valores das garantias de proposta e de fiel cumprimento a serem importados pelos proponentes adjudicatórios, e o número de empregos diretos a serem gerados durante a construção. Então, aqui a gente relaciona todas essas informações para cada lote, e eu chamo a atenção que esse leilão, uma vez sendo exitoso em seus 35 lotes, irá proporcionar a criação de 28.378 postos de emprego, e nós estamos também tratando de investimentos aqui de R$ 13,162 bilhões, então são R$ 13,162 bilhões de empreendimentos que estão espalhados por todo o território nacional. Os prazos para entrada em operação comercial variam de 36 meses a 60, e são contados da assinatura dos respectivos contratos de concessão, previstos para 4 de agosto de 2017, serão implantados aproximadamente 7.400 quilômetros de linha de transmissão, e 13.170 MVA em capacidade de subestação. Sobre a análise das contribuições recebidas na audiência pública, no curso da audiência pública foram recebidas 155 contribuições, oriundas de 22 agentes ou instituições. As contribuições e as correspondentes justificativas dos autores, bem como o exame e as considerações quanto à pertinência e ou a aceitabilidade, estão detalhadamente representados nos relatórios de análise das contribuições, que acompanha a nota técnica conjunta número 8, 2017, da CEL e da SCT. E as sugestões de aprimoramento aceitas ou parcialmente aceitas, tratam basicamente dos seguintes pontos, adequações de texto e esclarecimento, ou complementação de informações técnicas, adequações quanto à natureza da exigência de apresentação de declarações sobre o plano de negócio da proponente, a qual deixa de figurar entre os documentos de qualificação econômica e financeira e passa a constituir elemento adicional de aferição da execuibilidade proposta da licitante, conforme recomendado no parecer da Procuradoria de número 69, de 2017. E aqui foi uma alteração importante no que diz respeito ao plano de negócios, que ela deixa de figurar como documento de qualificação econômica e passa a constituir elemento adicional de aferição da execuibilidade. Então ela é exigida para a assinatura do contrato de concessão e não para participar do leilão. alterações nas condições de execução e devolução da garantia de fiel cumprimento e ajustes nas cláusulas contratuais relativa à matriz de risco, risco de negócio, caso fortuito ou força maior, em faça o disposto no artigo 19 da Lei nº 13.360, de 2016, excluindo-se a linha P da subclausula 1ª da cláusula 16ª da minuta do contrato, conforme recomendação da Procuradoria. Até o Procurador falou em sessão essa questão. Então, conforme fundamenta a nota técnica nº 8, A partir da contribuição da State Grid Brasil Hold, acolhida parcialmente e tendo em conta a ressalva constante no parecer nº 69 da Procuradoria, o prazo para a apresentação das declarações sobre o plano de negócio da proponente foi ampliado de 21 dias após a data da entrega do documento de habilitação, perfazendo 39 dias contados da data da realização do certame, o que possibilita que somente as licenciantes vencedoras dos lotes do leilão providenciem tais declarações. Eu aponto, reputo essa como uma das alterações mais importantes que nós promovemos no edital, fruto de contribuição na audiência pública. Então, que providencie-se das declarações de instituições financeiras e empresas de auditoria independente. Basta uma declaração para o conjunto de lotes vencidos. E, desse modo, são mitigados os seguintes problemas apontados em contribuição de diversos agentes. A submissão do plano de negócio antes do leilão, elevada procura pelo serviço pode significar que as instituições financeiras que não têm como prático praticar esse tipo de serviço, ainda mais as entidades financeiras com patrimônio líquido mínimo de R$ 400 milhões, não tem equipe suficiente, a profusão de lotes com possível participação de uma centena de proponentes e baixa oferta imposta pela restrição do edital e a exigência tem o efeito negativo de elevar o custo de contratação do serviço de transmissão. No tocante a condições de execução, reconstituição e devolução das garantias de fiel cumprimento, as quais foram objeto de alguns questionamentos e contribuições na audiência pública 92, a nota técnica número 8 enumerou as seguintes alterações de aprimoramentos. O atraso em marcos do cronograma de implantação do empreendimento que sujeitava o agente à execução progressiva da garantia de fiel cumprimento passaria de 60 para 90 dias. Entre as hipóteses de execução da garantia de fiel cumprimento foram excluídos os seguintes marcos do cronograma, apresentação de projeto básico, obtenção das licenças, aquisição e entrega de equipamentos. Permaneceram como hipótese de execução apenas os atrasos nos marcos referentes a início de obra civil, de montagem eletromecânica e de comissionamento. A substituição da garantia de fiel cumprimento por outra de valor progressivamente menor, a semelhança dos procedimentos adotados nas outorgas decorrentes do leilão de geração no ambiente de contratação regulada, era possível à medida que, de acordo com a fiscalização, fossem alcançados os marcos referentes ao início das obras civis de montagem eletromecânica e do comissionamento, mediante a liberação, respectivamente, de 20%, 30% e 70% do montante inicial da garantia. E as principais inovações nos procedimentos e nas condições do leilão nº 5, em relação aos certâmetros anteriores, nós temos que, além das alterações recomendadas nesse voto, o edital e o respectivo anexo do leilão, apresentaram outras importantes inovações em procedimentos e condições relativamente aos certâmetros anteriores, das quais se destaca o edital, será também disponibilizado em inglês e espanhol, prevalecendo para todos os efeitos a versão em português. O folder com as principais informações do leilão em português, inglês e espanhol, será disponibilizado em mídia digital, com antecedência mínima de 30 dias da sessão pública, sem prejuízo da distribuição da versão impressa na Bovespa. A possibilidade de que um ou mais lotes que não tenham recebido proposta válida, aqui também é uma inovação que eu reputo muito importante e chama a atenção. É a possibilidade de que um ou mais lotes que não tenham recebido proposta válida no decorrer do leilão possam ser reapregoados ao final da sessão, mediante a participação dos proponentes previamente inscritos para os respectivos lotes. É a famosa repescagem. Aquele lote segue a sequência do leilão, encerrados os 35, aqueles lotes que deram vazio voltam a ser ofertados para os interessados. Isso é um aprimoramento que nós instituímos, fruto de conversa com os agentes do último leilão que realizamos, onde muitos falaram que tinham expectativa de bidar em um lote, não foram vencedores e, diante disso, se algum outro lote poderia ter sido bidado. Então, esse é um aprimoramento importante que a gente introduz a dinâmica do leilão e que potencializa êxito no resultado. A previsão de intervalo na sessão pública do leilão em face ao grande número de lotes, a redução do percentual da garantia de fiel cumprimento, que sai de 10% para 5% do valor do investimento. O aprimoramento dos custos OIM, que compõem a RAPTET, nos termos da nota técnica 384, atualização do banco de preço de referência NEO, mediante a alteração dos valores percentuais referentes ao custo ambiental e custo fundiário, que também foi uma atualização importante, e o detalhamento do critério para antecipar a entrada em operação comercial de empreendimentos, quando envolver solicitação de acesso, rede básica de fronteira para atendimento à concessionária de distribuição. E sobre o cronograma, os principais marcos, então, é a publicação do edital. Publicação do edital e divulgação do comunicado relevante a que se refere o leilão. É isso mesmo? Dia 8, amanhã? A gente consegue publicar esse edital amanhã? Consegue, Romário? Vou alterar aqui para o dia 9. Então, publicação do edital dia 9 de março. Até porque já são mais de 18 horas. Publicação do edital dia 9 de março. Sessão pública do leilão dia 24 de abril. Nós divulgamos a todo instante que, nesse leilão, nós iríamos inovar estabelecendo, no mínimo, 60 dias entre a aprovação do edital e a sessão pública do leilão. Mas, infelizmente, devido aos prazos que estamos submetidos, a gente não conseguiu alcançar os 60 dias. Mas, estamos estabelecendo um prazo bem superior aos 30 dias, que era praticado pela agência. Nós estabelecemos aqui um prazo superior e, nos próximos leilões, vamos continuar focando nos 60 dias. E, até por uma questão que o mercado também pleteava esses 60 dias, o mercado também apontava que, se estender demais a realização do leilão, não era ideal. Então, a gente comungou os dois interesses, fatos a que nós estamos, marcos que estamos estabelecidos e temos que atender. Então, foi o melhor que se conseguiu fazer. Mas, é uma data ainda que já é bem superior aos 30 dias que a agência vinha praticando até então. Previsão para a homologação do resultado do leilão e adjudicação no dia 27 de junho e assinatura do contrato de concessão aqui na ANEL, no dia 11 de agosto de 2017. Isso é uma solenidade que tem se consagrado aqui. Por sinal, foi um sucesso total essa solenidade que nós realizamos porque, semana passada, do último leilão que realizamos, duas semanas atrás. Bom, senhores, com base em tal exposição, considerando que consta no processo 48.500.025.52.2016, dígito 13, voto por aprovar o edital de leilão nº 5.2016, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas e os anexos técnicos correspondentes a 35 lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica, com concessão pública em 24 de abril de 2017, na sede da Bovespa, em São Paulo, nos termos do avido de licitação e anexo, visando contratar concessões para a prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica em diversos estados do país. É o voto. Em discussão. Eu queria aqui destacar um ponto que eu reputo de bastante relevância. É o fato de estarmos incluindo nesse leilão empreendimentos que nós viabilizarmos a revogação da outorga, que os empreendimentos, infelizmente, o empreendedor não conseguiu efetivamente levar a cabo o que ele assumiu em termos de compromisso do leilão, mas aí é o mérito do processo, eu acho, de gestão das concessões e da própria fiscalização mais preventiva e orientativa, que, em tempo, detectou essa situação, revogou a outorga e viabilizou a inclusão com uma certa agilidade no leilão. E também no caso da Isolux, que nós não chegamos nem a assinar o contrato, porque ela teve lá uma dificuldade, e a gente, então, conseguiu também revogar lá a adjudicação, homologação do leilão, incluir também nesse lote. Eu acho que isso é uma sinalização importante, porque, certamente, é um aperfeiçoamento que nós estamos fazendo nessa parte de gestão das concessões, e aí não é só para a transmissão, claro, para a transmissão e para a geração, nós seremos cada vez mais ágeis, digamos assim, nessa ação de realmente revogar a outorga daqueles que assumem o compromisso e não conseguem levar a bom termo o compromisso assumido do leilão. Então, eu acho que é uma sinalização firme para dizer, olha, realmente participe do leilão tendo a efetiva condição de entregar o que está sendo objeto de contratação. Eu acho que é essa condição que a gente conseguiu. Infelizmente, tem outro bloco aí que a gente está com impedimento judicial de prosseguir com a questão da caducidade da concessão, que são os empreendimentos de responsabilidade da Bengoa, mas é evidente que nós estamos no caminho de tentar reverter essa decisão judicial para poder seguir em frente da mesma forma, porque o sistema elétrico não pode ficar na dependência desse tempo, digamos assim, do empreendedor, da própria justiça, que não tem o normal, a sensibilidade que nós temos da urgência, da importância e da necessidade dos empreendimentos. Então, eu acho que esse é um avanço bastante interessante, portanto, digno de registro. Eu gostaria de registrar também, Romil, o passo futuro. Nós, em 2016, licitamos 24,8 bi. Foi o resultado do nosso plantio, digamos assim, no segmento de transmissão em 2016. Em 2017, a gente começa com esse leilão de 13,1 bilhão, acenando para o mercado. Porém, nós já temos esses ativos que você menciona da Begoa, de 8,8 bi. Nós temos instrução aqui na NEO, mais 4,4 bi de investimento. E estamos aguardando os relatórios da EPE, mas aí já é para 2018, 5,3 bi. Então, nos detendo a 2017, a gente tem o 8,8 bi mais 4,4 bi, que dá o quê? Dá mais 13,2 bilhões de reais. Ou seja, associado a esse número, nós estamos praticamente no ano com um forte incremento de investimento de transmissão da ordem de praticamente 27 bilhões de reais em investimento. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar o edital do leilão número 5, 2016, ANEL, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas, RAP e os anexos técnicos correspondentes a 35 lotes de empreendimento de transmissão de energia elétrica, em sessão pública, a ser realizada em 24 de abril de 2017, na sede da BMF Bovespa, os termos do aviso de licitação em anexo, que será divulgado, então, no dia 9, depois de amanhã, visando contratar concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Esse era o último item da nossa pauta, portanto, declaro encerrada essa sétima reunião por por nada da diretoria. Uma boa noite a todos. Tchau.